Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela Gaitano, proprietária da empresa Fisiobela e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória profissional. Eu me formei como fisioterapeuta em 2005 e me especializei na área de dermatofuncional. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com pós-operatório. E aí eu fui e me especializei a fundo sobre as melhores técnicas que tinha pro pós-operatório. E aí veio a era do emagrecimento. E claro, eu fui em busca do melhor método de emagrecimento e trouxe pra Fisiobela. Tratamentos inovadores pra gordura, pra flacidez, pra celulite e a clínica também oferece todos esses recursos com propriedade em resultado e satisfação de vocês, nossos clientes. Agora por último, eu me especializei e hoje eu estou me capacitando cada vez mais na área dos injetáveis, que é uma área maravilhosa, tanto para tratamentos faciais como corporais. Mas o que eu queria era estar à frente e ser referência e ter uma clínica aonde pudesse ser espelho pra outras cidades e para muitas profissionais. E foi o que eu fui em busca.